Ó bem-aventurada Virgem Maria Santíssima, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador do Mundo, Rainha do Céu, Rainha da Terra, Adivocada dos pecadores, que dizem não à violência e que promovem a paz. Caminhar com Maria é saber que somos iguais, no amor, na bondade, na construção da paz. Vamos juntos com alegria na caminhada com Maria. Todos irmãos, todos iguais, num grande abraço de paz. Vamos juntos com alegria na caminhada com Maria. Todos irmãos, todos iguais, num grande abraço de paz. Vamos juntos com alegria na caminhada com Maria. Todos irmãos, todos iguais, num grande abraço de paz. Vamos juntos com alegria na caminhada com Maria. Todos irmãos, todos iguais, num grande abraço de paz. Eu, prostado agora a vossos pés, com piedosíssimas lágrimas, cheio de arrependimento das minhas pesadas culpas, por vosso intermédio imploro o perdão a Deus infinitamente bom e amável. Bom e misericordioso, rogai ao vosso diviníssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, por nossas famílias, para que Ele desterre de nossas vidas todos esses males. Nos dê o perdão que nem merecemos, mas por sua infinita misericórdia, nós pedimos. Nos conceda esse perdão, o perdão dos nossos muitos e graves pecados e nos enriqueça com a sua divina graça e misericórdia. Cobri-nos com o vosso manto maternal, ó vossa diviníssima estrela dos montes. Diz terrai de todos nós os males e maldições que nos afugentam, que nos pressionam. Afugentai de nós a peste e os desassossegos que possamos, por vosso intermédio, obter de Deus a cura de todas as doenças. Encontrar as portas do céu abertas e convosco ser felizes por toda a eternidade. Amém. Ó Nossa Senhora do Desterro, abençoa-nos. Em nome do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E que todos estejam sob a intercessão da Comunidade Católica Rabón de Maria, com sede na Parangaba, Fortaleza, Ceará, Brasil. Amém.